Acredito que esse jornalismo é importante porque não é comum falar sobre o que ocorre no oceano, todos os crimes que passam despercebidos e impunes. Acredito que é mais comum ver em outros tipos de artes, como artes plásticas, manifestações alertando o público sobre os temas em questão relacionados ao oceano. Sinceramente, por meio do trabalho entre o Ian e diversos músicos ao redor do mundo, é a primeira vez que eu vejo esses temas sendo retratados através de música. Eu espero que através das músicas as pessoas se interessem e leiam o livro, porque é uma oportunidade delas aprenderem e se conscientizarem a respeito de tudo que ocorre no oceano de uma maneira bem interessante. Acredito que o Ian consegue captar quem está lendo de uma maneira incrível, fugindo do jornalismo tradicional que muitas vezes pode afastar muitas pessoas. E aí E aí E aí E aí E aí E aí